Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A delegação do Sampaio Correia já está em Recife, onde neste sábado 25, faz um confronto decisivo para ambos os lados pela última rodada da Série B. Para o Leão, vale continuar sonhando com o acesso, a depender de sua vitória e uma combinação de resultados. Para a Bolívia querida, vale a permanência na Série B em 2024. Em entrevista ao canal oficial do Sampaio Correia, o atacante Pimentinha disse que o elenco tricolor se preparou bem e está confiante na busca de uma vitória para escapar do rebaixamento na segundona. Sabemos que será uma decisão, um jogo muito difícil, já que o esporte luta pelo acesso, mas temos que entrar em campo decididos a jogar pelo nosso objetivo. Estamos cientes de todas as dificuldades, mas nossa equipe está preparada para dar o máximo para conquistar o resultado positivo, afirmou Pimentinha. Quem também falou sobre o confronto, foi o Latial e capitão do time maranhense, Pará. Ele citou o tamanho do time pernambucano, mas apontou o foco em vencer para evitar a queda. A gente sabe do tamanho do esporte, é uma camisa pesada dentro de seus domínios. Eles estão brigando pelo acesso e a gente pela permanência. Então, nós vamos com muito respeito, lógico, mas nada nos impede de sair com um bom resultado, com um triunfo, afirmou. No penúltimo confronto da Série B 2023, o Sampaio Correia goleou o Havaí e não apenas deixou o Z4, como também passou a depender apenas do próprio esforço para evitar a queda de divisão. O resultado, segundo Pará, passa pela confiança que o técnico Dejair Ferreira, que assumiu o comando na reta final da temporada, transmitiu ao elenco ao longo da semana de preparação. Ele, em todos os treinamentos, falava que a gente podia. Fez treinos de chutes no gol para a gente ganhar confiança mesmo. A semana de trabalho foi muito importante, disse o lateral. A equipe maranhense soma 39 pontos na 15ª posição da tabela e defende 2 pontos de diferença para o primeiro time na zona. Já os pernambucanos são o oitavo colocado com 60 pontos, e para conquistar o acesso precisa vencer seu jogo e torcer para resultados negativos de 4 dos 5 concorrentes diretos, para terminar ao menos em 4º colocado na Série B. E aí torcedor rubro-negro, você acredita no milagre da Ilha do Retiro? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!